Esse aqui é Will, ele é um jovem que estava prestes a completar 14 anos. A escola fecha para as férias de Natal, mas Will não estava animado em passar o feriado com a sua grande família. Ao sair da escola, ele vê uma linda garota com um cachecol vermelho e se sente bem atraído por ela. Will corre para o ônibus e a garota entra também. Os irmãos do Will zombam da sua personalidade tímida e de como ele raramente tem amigos. Sua irmãzinha Gwen pede para ele falar com a garota antes que ela saia do ônibus. E infelizmente, a garota se levanta e sai na próxima parada, mas deixa cair o seu cachecol. O Will pega, mas o ônibus parte antes que ele possa devolvê-lo. O Will e seus irmãos chegaram em casa e são abordados por um homem chamado Lion, que serve como mordomo para a senhorita Greythorn, a senhora local da mansão. Ele então estende um convite para a família do Will comparecer à festa de Natal na mansão. O Will chega em casa e descobre que seu outro irmão, o Max, estava em casa para as férias. O Max assumiu o quarto do Will, então ele tem que dormir no sótão. A casa do Will é composta pelo seu irmão mais velho, Stephen, que é um membro da Marinha dos Estados Unidos, e Max, que estava na faculdade. James, os irmãos gêmeos Robin e Paul, e por último, o Will e Gwen. Seu pai John mudou a família para uma pequena vila inglesa, pois conseguiu um emprego como professor. Mas a sua mãe Mary é dona de casa e ama sua grande família. A família se prepara para jantar, e John pergunta a Max quais são seus planos para a pós-graduação. Max diz que ainda estava considerando suas opções e critica o seu pai por não conseguir escrever uma tese. Os meninos então zombam do Will e da garota que ele conheceu no ônibus mais cedo naquele dia. No dia seguinte, dois agricultores, chamado Delson e George, trazem uma árvore de Natal para a família. Os dois agricultores parecem animados e honrados em ver o Will, desejando um feliz aniversário. Eles também dizem que haverá uma tempestade mais tarde naquela noite, embora o céu estivesse muito claro. Mais tarde, os irmãos do Will dão um presente de aniversário para ele, mas Max bagunçou o cartão, pois pensou que o Will estava fazendo 13 anos, enquanto os gêmeos lhe dão uma meia, dizendo que ele receberá a outra no dia do Natal. No entanto, o Will fica animado para receber o presente da Gwen. Ela é a única que pensou no presente e ela lhe deu um lindo relógio de pulso. Enquanto ela ajuda o Will a colocar o relógio, ela pede para ele fazer um desejo, e o Will deseja que caia neve, como a que tiveram nos Estados Unidos. Mais tarde naquela noite, a família faz uma videochamada com o Stephen, que lhes enviou alguns presentes. O Stephen diz ao Will que o presente dele é diferente das camisas que todos os outros receberam. O Stephen diz que estava caminhando em um mercado antigo quando tropeçou nesse presente, e sentiu que deveria ser do Will. Então, ele descobre que o seu presente é um cinto celta. Naquela noite, Will fica animado ao ver a neve caindo no sótan. No entanto, o tempo fica tão frio que ele se levanta para fechar as janelas. Ele fica surpreso quando fecha as janelas tão forte que quase as quebra. No dia seguinte, o Will estava em um ponto de ônibus, quando percebe tantos corvos pousando em uma árvore próxima. Felizmente, o ônibus chega e o Will vai para o shopping, onde quer comprar um presente de Natal para Gwen. O Will encontra um lindo pingente e compra para ela. Então, o Will estava prestes a sair do shopping, mas é agarrado por dois policiais. Eles o acusam de roubar o pingente e exigem que ele o siga para responder algumas perguntas. Na sala de interrogatório, o Will percebe que algo estava errado. As luzes continuam piscando e a aparência dos policiais estava mudando. Os policiais pedem ao Will para lhe dar os sinais, mas ele estava um pouco confuso, pois não faz ideia do que seja um sinal. Logo, os policiais revelam sua verdadeira forma e tentam atacar o Will, mas ele os empurra facilmente para o lado, revelando seu poder pela primeira vez. O Will corre para fora da sala de interrogatório com os dois policiais o perseguindo, mas ele consegue escapar deles. Ele ainda estava surpreso com tudo o que estava acontecendo e não consegue entender porque todos parecem querer pegá-lo. O Will tenta contar ao seu pai que algo estranho estava acontecendo, mas o seu pai e o resto da família o ignoram. Naquela noite, o Will e a sua família comparecem à festa de Natal para a qual eles tinham sido convidados na mansão. O Will é abordado pelos dois agricultores de antes, que perguntam se ele estava aproveitando a noite. O Will vê a garota que tinha visto no ônibus, mas James intervém e vai falar com ela. Isso deixa o Will furioso e ele pega o seu casaco para sair. Ao mesmo tempo, Lion e Miss Greythorn se perguntam se deve encontrar o Will sobre o seu destino. O Will estava caminhando sozinho na floresta quando um homem montado em um cavalo começa a persegui-lo. O Will foge do homem e dos seus cachorros, mas o homem com o cavalo é mais rápido e consegue alcançá-lo. O homem pede ao Will pelo sinal, mas o Will não entende o que estava acontecendo, o que o homem estava pedindo, que sinal é esse? De repente, Lion e Miss Greythorn aparecem, dizendo ao homem do cavalo, o cavaleiro, para deixar o Will em paz. O cavaleiro vai embora, mas promete que obterá o seu poder em alguns dias, e dessa vez garantirá que ninguém esteja vivo para impedi-lo. O grupo vê como o Will estava bem confuso, então eles viajam no tempo para um mundo antigo. Eles revelam ao Will que são os antigos guerreiros que servem à luz. Eles explicam que, há muito tempo, em um lugar chamado Grande Salão, luz e escuridão lutaram. A luz venceu, mas não foi capaz de derrotar a escuridão completamente. Para fazer isso, Will deve obter seis sinais que ajudarão a luz a superar a escuridão para sempre. Eles explicam que os poderes do Will foram ativados no seu décimo quarto aniversário, e ele ganhou a habilidade de ver os sinais. Infelizmente, quando os poderes do Will foram ativados, o cavaleiro o detectou, e é por isso que ele quer eliminá-lo. Will se pergunta por que ganhou esse poder, e eles revelam que ele é o buscador, o sétimo filho de um sétimo filho. Apenas ele pode ler um texto antigo, como o livro sagrado, o livro da Grey Mary, que o ajudará a identificar os sinais. Will ri rapidamente, explicando que tem cinco irmãos, então ele é o sexto filho. Ele diz a eles que escolheram a pessoa errada. Will se vira para sair, mas eles dizem que ele não pode escapar do seu destino. Will tem uma visão da escuridão dominando o mundo. Isso confunde bastante, e ele quase sofre um acidente, pois aparece no meio da estrada. Naquela noite, Will pesquisa sobre a luz e a escuridão. Ele faz perguntas ao pai sobre isso, já que o John é o professor de física. Will quer saber se é possível para a escuridão derrotar a luz, e o John diz a Will que ele deveria aproveitar a infância, já que ele não precisa se preocupar com assuntos pesados como o fim do mundo. Will estava no sótão quando o puxa uma gaveta e tropeça, machucando o tornozelo. Mas Mary chama o médico para tratar o tornozelo do Will. Will estava pegando uma bebida quando escuta a voz do médico e rapidamente percebe que o médico é o cavaleiro. O médico pede a Mary para pegar algumas coisas na outra sala, para que ele possa ter um tempo privado com o Will. O médico cura a perna do Will, prometendo dar a ele o que ele quiser se ele lhe dar os sinais. O médico também piora o tornozelo do Will, ameaçando prejudicá-lo se ele escolher se juntar aos antigos guerreiros. Mary retorna à sala, então o médico deixa o tornozelo do Will como estava. Ele diz que o garoto terá que se cuidar por um tempo. E o Will volta ao sótão e se depara com uma foto de dois recém-nascidos. Ele leva essa foto para Mary, que revela que o Will tem um irmão gêmeo. Um dia, quando o Will e seu irmão tinham duas semanas de idade, houve uma tempestade forte que os fez chorar. Então Mary levou o Will para baixo e pediu ao John que pegasse o Tom. O John estava trabalhando na sua tese, então levou um minuto para chegar ao Tom. Infelizmente, quando chegou ao quarto dos meninos, o Tom não estava em lugar nenhum. A família procurou por toda parte, mas ninguém viu ou ouviu nada que pudesse ajudá-los a encontrar o Tom. Esse sequestro afetou muito o John e ele parou de escrever a sua tese e se afundou na depressão. Convencido de que algo mal está se aproximando, Will decide trabalhar com os antigos guerreiros. Ele pega o livro sagrado e aprende que tem várias habilidades, incluindo a capacidade de sentir os sinais, telecinese, força sobre-humana, viajar no tempo e comandar fogo e luz. Mas infelizmente, o Will não pode voar. E isso é bem decepcionante. Lion então ajuda o Will a usar os seus poderes. Foi assim que o Will sentiu o primeiro sinal no pingente que havia comprado para Gwen. Ele sente o segundo sinal, mas tem que viajar por muito tempo para obter o sinal com os guerreiros. Infelizmente, a equipe é atacada por uma velha que solta cobras que prendem todos. Felizmente, o Will escapa e encontra o outro sinal, fazendo viajar no tempo de volta à igreja com a sua equipe. Enquanto fala com Lion, Will descobre que seu ancestral Thomas foi quem criou os sinais. Ele havia revelado que o sexto sinal nunca poderia ser encontrado, pois nunca foi escondido. Lion diz que o Will é o buscador, então só ele pode entender o significado das palavras do Thomas. Will descobre que o novo emprego do seu pai nessa pequena cidade foi organizado pelos antigos guerreiros. Naquela noite, o cavaleiro se encontra com uma pessoa anônima. Ele diz a eles que seu poder sombrio estava aumentando a cada dia, mas o Will já encontrou dois sinais, então também está ficando mais e mais forte. O cavaleiro então diz a pessoa para lhe conseguir os sinais, e a pessoa será recompensada. Enquanto isso, o Will estava jantando com a sua família quando James entra. Ele apresenta a Maggie, a garota por quem o Will se interessou. O Will fica bem desapontado ao saber que os dois estão namorando. A Maggie se aproxima do Will, e ela revela que ela também tem poderes, criando um sinal usando grãos de sal. Depois do jantar, o Will mostra suas habilidades para a Maggie, mas ele quer saber por que a Maggie estava com James, se ela é uma antiga guerreira. A Maggie explica que o Will não deveria se incomodar com esses assuntos pequenos, mas se enfocar no que estava por vir. Ela também diz que não é uma guerreira, mas sim uma amiga cuidando dele. O Will diz que sentiu uma conexão instantânea com ela desde o momento em que a viu e tem pensado nela muito. Ele então revela que tem sentimentos por ela, e a conversa é interrompida pelo James, que pergunta o que os dois estavam fazendo. A Maggie explica que estava esperando por ele. Ao ver a Maggie saindo da casa, o Will fica furioso com ela e corre para a mansão para falar com o Lyle. O Will não acha que pode salvar o mundo, vendo que nem consegue falar com garotas. O Lyle diz a ele que ele é o buscador, então pode fazer o que quiser, e que deve se concentrar em derrotar a escuridão e não lidar com garotas. O Will deixa a mansão e grita de frustração, fazendo todas as árvores ali perto se incendiarem. A Miss Greythorn vê isso e repreende o Lyle por não oferecer um ouvido atento, aconselhando que ele faça isso quando o Will bater na porta. Pouco depois, o Will é abordado pela Gwen, que o seguiu até a mansão. A Gwen pergunta se ele estava bem, e o Will diz que estava bem sim. No entanto, ele vê as nuvens se formando e percebe que pode encontrar o terceiro sinal. O Will segura Gwen e os dois fazem uma viagem temporal para uma vila onde as pessoas estão brigando. O Will e Gwen se escondem dos lutadores, e o Will avista o sinal escondido em um escudo. Ele e a Gwen seguem o dono do escudo até um barco. Will deixa a Gwen e entra no barco para pegar o escudo, mas é pego por um homem bem robusto. O homem joga o Will na água e estava prestes a atacá-lo quando vê o relógio de pulso do Will, o presente da Gwen. O homem concorda em trocar o escudo pelo relógio, permitindo que o Will obtenha o terceiro sinal e volte para casa através do espaço-tempo. Will pede a Gwen que não revele a ninguém o que tinha acontecido, mas ele é repreendido pelo Lion por usar seus poderes, já que ele precisa conservá-los para a luta que estava por vir. O Lion também pede desculpas ao Will por tê-lo expulsado antes e promete fazer melhor para ser um grande guardião. Ao chegar em casa, Will encontra Max esperando por ele. Max diz que ficará em casa por mais do que algumas semanas. Mas o Will não se importa. Max agarra o Will e começa a falar com uma voz estranha, revelando que está sendo controlado pelo cavaleiro. Ao mesmo tempo, Will tem uma ideia de onde estava o quarto sinal. Então, ele viaja no templo para o local, levando Max consigo. Max começa uma briga com Will, eventualmente encurralando e ameaçando esfaqueá-lo, a menos que ele entregue os sinais. E Will revela que sabe que o Max abandonou a faculdade por ter reprovado nos seus exames. Will diz a ele que a família não odiará por abandonar a faculdade, mas eles esperarão para ver o que ele fará na sua vida. Will instiga o Max a abandonar o seu medo, para que o cavaleiro não possa mais controlá-lo. Quando isso não funciona, Will soca Max, nocauteando ele. Então, ele recupera o quarto sinal. Pouco depois, o Max recobra a consciência e o Will diz que ele caiu. Na manhã seguinte, a pequena cidade acorda para encontrar uma terrível tempestade de neve. Isso afeta tudo, desde o trânsito até o fornecimento de água e eletricidade. A Miss Greythorn convidou o John e a sua família para ficarem na mansão e enfrentarem a tempestade juntos. Enquanto isso, é revelado que o cavaleiro tem trabalhado com a Maggie. Ela é uma bruxa que quer ajudar o cavaleiro, para que possa ser uma jovem para sempre. O cavaleiro avisa a Maggie que o Will tem quatro sinais. Então, ela precisa obtê-los rapidamente. Lion diz ao Will para encontrá-lo na grande sala, depois que ele encontrar o quinto sinal. Mas o Will não estava ansioso por isso, porque mesmo que ele encontre o quinto sinal, ele não sabe o que é o sexto sinal. O Lion tem fé de que o garoto conseguirá tudo o que precisa para derrotar o cavaleiro. A Maggie encontra o Will na mansão e pede a ele os sinais. O Will estava prestes a entregá-los a ela quando vê o sexto sinal. O Will trabalha rapidamente e obtém o sinal, recusando-se a dar a Maggie os outros. Em troca, o cavaleiro retira sua promessa, fazendo com que a Maggie envelheça rapidamente e ela evapora em uma inundação de água. Nesse momento, o cavaleiro tem tanto poder que ele se diverte criando o caos na pequena cidade. Will se junta aos antigos guerreiros na grande sala, onde o cavaleiro não pode entrar a menos que seja convidado. A equipe debate sobre o que fazer, mas o pai do Will bate na porta, pedindo para entrar. A equipe adverte o Will contra abrir a porta, mas o Will escuta a voz da Gwen, dizendo que um dos seus irmãos foi gravemente ferido. Ele também escuta a voz da Mary pedindo ajuda. O Will corre para abrir a porta, apenas para o cavaleiro entrar. Ele estava usando as vozes da família do Will para esconder sua identidade. O cavaleiro vem com uma nuvem escura que suga toda a luz da sala. Os antigos guerreiros tentam atacar o cavaleiro, mas ele é muito mais poderoso e os derrota rapidamente. Ele os envia para a escuridão, então ele fica para lidar com o Will. O cavaleiro machuca o Will perguntando onde estão seus amigos para protegê-lo e defendê-lo. O cavaleiro diz que o Will é um perdedor, que nunca poderia salvar o mundo, apesar de ter sido profetizado mil anos atrás. O cavaleiro mostra ao Will um globo com seu irmão gêmeo Tom dentro, revelando que ele havia sequestrado Tom 14 anos atrás, esperando que ele fosse o sétimo filho. O cavaleiro então deixa cair o globo na água sobre a grande sala, e o Will tenta encontrar o seu irmão, mas estava muito frio e escuro. O cavaleiro então joga o Will na nuvem escura e deixa a grande sala, pronto para começar a sua missão de conquistar o mundo. Enquanto estava na escuridão, o Will lembra de tudo o que aprendeu sobre o sexto sinal, e como não pode ser escondido dele. Isso faz o Will perceber que ele é o último sinal. Os poderes combinados tornam difícil para a escuridão do cavaleiro afetá-lo. O Will então sai da grande sala com o globo na mão. Ele usa o globo para aprisionar o cavaleiro e a sua escuridão, e joga a esfera de vidro em um rio. A mesma coisa que o cavaleiro havia feito com o irmão gêmeo do Will. Após isso, a luz volta à cidade. Miss Greythorn mostra ao Will que encontrou o Tom, e os irmãos se reúnem apesar de terem ficado tanto tempo separados. Will diz que quer ir para casa, e os guerreiros concordam em deixá-lo partir agora que ele enfrentou seu destino. Will e Tom caminham para casa, e toda a família fica radiante ao ver o seu filho perdido há tanto tempo. E então, tudo é finalizado.